É isso que o Senhor disse, uma doença séria está vindo para a terra, eu vejo pessoas correndo e eu vejo os governos tentando colocar as pessoas em quarentena, as pessoas nessas áreas de quarentena estão infectadas, eu vejo os policiais correndo e tentando fazer um lockdown com as pessoas da quarentena, as pessoas que estão infectadas, e tem um severo pânico, muito severo pânico, e a doença afetou muitas pessoas enquanto eu falei, depois disso, aconteceu e se tornou muitas doenças, não apenas uma doença, muitas doenças, sem cura, muito sério, e os policiais tentavam colocar as pessoas em lockdown, o Messias está vindo, que todos têm que se arrepender, todas as nações devem se arrepender, a severa doença está vindo para a terra, estritamente baseada nas minhas palavras hoje, isso é um sério tempo na igreja, o Messias está vindo, eu vejo a severa doença vindo para a terra, e eu vejo as áreas infectadas, as policiais estão correndo, tentando close people in, people are trying to run out also, e eu vejo severas áreas de pessoas que estão infectadas, e os policiais tentando ir, correr, e colocar essas pessoas infectadas nessas áreas, and there is a severest panic, e tem um severo pânico, it soon becomes a group of severest diseases, e rapidamente se torna um grupo de muitas severas doenças, and the Lord God Almighty began to list the diseases, this is a serious day, before I called the visitation of the Lord God here, this is what the Lord says, there is a severe disease coming to the earth, the nations must repent, I have seen the coming of the Messiah, the Lord is speaking from Belém now, the Lord is speaking from Belém now, the severest diseases coming to the earth, and there is a severe panic, it soon becomes a group of diseases, diseases, and the Lord God began to mention the diseases, they had no cure, this is very serious, there is no smile on this, and then when he mentioned, I listened, I also heard diphtheria, diphtheria, a disease called diphtheria, just cultured, a disease called diphtheria, diphtheria, let the nations repent from homosexuality, immorality, and idol worship, before I call the visitation of the Lord God the Father, this is what the Lord God has spoken, I see people in the infected area being told not to come out of their home, I see people in the infected areas, infected areas, infected buildings, trying to run away before the police locks them down, this is what the Lord has spoken, the Messiah is coming, let the nations repent, and turn away from sin, and turn away from sin, time is over, time is over, and so, this is what is coming to the earth, spoken from Belém, that means repentance must begin from Brazil to all the nations, that means repentance has to come from Brazil to all nations.